Fala galera, bem vindos a mais um vídeo canal, Renato Farias aqui falando com vocês, hoje eu vim aqui na Pampulha, eu vou dar uma volta aqui pela Pampulha, cheguei aqui agora, eu estou notando que tem muitos carros, tem muita gente aqui hoje, hoje é domingo, mas eu não imaginava que ia ter tanta gente assim, por ser ainda no horário de almoço, tem gente demais aqui, eu vou estar passando dentro da parte do Mineirão ali, da esplanada Mineirão, vocês vão ver o tanto de gente que tem, é muita gente mesmo, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui também, gravando, andando em volta da Lagoa do Pampulha, a GoPro aqui ó, no peito, é, porque não tem como ficar segurando o celular quando eu estou andando de bicicleta, fica difícil né, mas é isso aí galera, vamos lá, vou estar filmando para vocês, mostrando para vocês tudo aí, e quem não foi inscrito no canal, já se inscreve aí no canal aí, deixa o like para nós, deixa nos comentários algo que vocês queriam saber, se vocês estão gostando do vídeo, se está bacana, o que pode ser melhorado aqui no vídeo também, então deixa para nós ir, beleza? E vamos embora galera, vamos embora que está só começando, só bora! Isso aí galera, vamos lá, estou começando a subir aqui agora em volta do Mineirão, tem uma subidinha aqui, e daqui a pouco eu vou estar entrando para a esplanada do Mineirão aqui, aí vocês vão estar vendo o tanto de gente que tem, aqui vocês já estão vendo o dano de carro né, você tem que ver em volta do Mineirão o quanto de carro tem, é gente demais, nem peça na pandemia, e horário de almoço hein, então bora! Pessoal de carinha de rolimã, fico lembrando a época que eu andava, era doido demais, aí já começam a ver galera, as crianças todas andando de carne de rolimã Isso aqui é só o começo galera, tem muito mais pessoas, na parte de cima então, está lotado! Vocês vão estar vendo ali o tanto de gente que tem! Está aí a esplanada, eu acho que abriu tem pouco tempo, eu acho que é por isso que tem tanta gente sim! Está todo mundo vindo para a esplanada! Essa aqui é a parte de cima da esplanada galera! Tem a parte de baixo ainda, nós vamos lá daqui a pouco, só mostrar para vocês aqui! Então ali vai dar para ver ó, a parte de baixo, e o tanto de gente que tem! Olha o tanto de gente que tem, é gente demais! Eu não sei se vocês conseguiram ver galera, aí a quantidade de pessoas, mas eu vou descer lá em baixo agora também! Vocês vão conseguir ver aí! Tem uma rampa aqui que eu vou descer ela, que vai dar acesso lá! É, tanta gente tem que tomar até cuidado para não atropelar ninguém! Criança passa correndo para lá e para cá, não olha direito para onde está passando, para onde está indo, só sai atravessando! Só tem que tomar cuidado! É galera, dá para vocês terem uma noção de tanta gente que tem né! É muita gente! Não sei o que aconteceu não viu! Domingão, esse horário, esse tanto de gente! Para mim foi até uma surpresa! Mas é isso aí! Bom que o povo está curtindo galera! Bora! É isso aí galera! Agora eu vou estar indo lá na igrejinha da Pampulha! Então bora! Daqui uns 10 minutos a gente chega lá! Espero que eu esteja indo pelo lado certo! Se eu estou lembrado, você vai para o lado de cá ou para o lado de lá! Mas eu acho que é para cá mesmo! Tenho quase certeza! Vamos ver! É a primeira vez galera, que eu venho até de bicicleta aqui na roda da Pampulha! Muitas pessoas vêm para cá para andar de bicicleta, para caminhada! E vocês vão ver um monte de gente! Andando de bicicleta e caminhando! É o que mais tem! Tem que atravessar a pó de lá! Aqui já tem trânsito! Engarrafamento! Tem que passar para o outro canto aqui! Você vai? Pode ir? Pode vir! Pode vir! Vamos embora! Olha! Aqui está parecendo que as BR que tem aqueles caminhões pesados na frente! Que atrapalham você de passar! Aí tem que ter paciência para ultrapassar eles! Olha o garrafamento ali! A trânsito está pesado hoje, hein! Vou acelerar porque eu não lembro a distância da igrejinha! E a minha câmera só grava... 50 ou 60 minutos! Uma hora basicamente! Mas uma hora basta rápido! Tem que aproveitar o máximo! Tem que ver! Está vendo que... Aqui o local da bike tem duas faixas! Uma para quem está indo e a outra para quem está vindo! E a pessoa quer ficar na contra mão ainda! Vou dar uma parada aqui galera! Para vocês admirarem um pouquinho a paisagem! Essa é a Lagoa do Pampulha! É isso aí galera! Vou dar uma pesquisada aqui agora no... No aplicativo aqui para ver onde está aqui mais ou menos a igrejinha! Estou meio que perdido aqui em questão de localização! Aí eu vou estar dando uma olhada aqui! Daqui a pouco eu volto com vocês aí! Quando estiver chegando próximo já! Porque senão... Está gastando muita bateria da câmera! Mas vamos lá! Daqui a pouco nós estamos lá! Vou só... Dar uma olhada aqui! Já já eu volto! Agora partiu lá para a igrejinha! Opa! Deixa eu ver por aqui que é melhor! Partiu para a igrejinha! Chegando lá! Eu mostro para vocês! Eu não sei muito bem qual que era... Ali aquele espaço ali para que na verdade serve! Mas aparentemente ali é só mesmo... Só mesmo um espaço ali que as pessoas param ali! Bate uma foto! Desconverso, descansa um pouco! E volto para a atividade de novo! Estou meio que o lugar errado aqui! Eu vou descer para a pista de baixo ali! Porque... Ali que é o lugar das bikes! Este aqui... Aqui que é o nosso lugar de andar! Que desespero! Não galera! Agora que eu estou olhando aqui... Eu estou vendo que estou empurrado errado! Coloquei no GPS... E o meu lado errado ainda! Ai 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 viu! Eu estava bem mais perto lá onde eu estava! Agora estou bem mais longe! Tem que voltar tudo de novo! Porque dar a volta na Laguna Pampulha aqui vai ser demorado! A não ser que... Que eu pare de filmar aqui! E só volte para você quando estiver chegando lá! E vai demorar um bocadinho tá! Para me dar a volta toda na Pampulha! E chegar na igrejinha! Mas eu acho que é isso que eu vou fazer! Aí alguns pontos de... Que eu achar interessante eu gravo para vocês! Daqui a pouco eu volto para vocês! Belezinha? Se tiver algum ponto interessante para mostrar para vocês aí! Eu volto e gravo! Mas quando chegar na igrejinha lá eu... Com certeza eu vou estar voltando aí para gravar! Beleza? Então até lá então! Vambora! Aqui galera ó! É o zoológico da... Aqui de Belo Horizonte! Fica na Pampulha! Estou passando aqui agora em frente dele! Mas falta um chão ainda para chegar até a igrejinha! Meio que vou dar a volta toda na Lagoa! Até chegar lá! Boa tarde! Tudo bem? Água de coco está assim? Sim! Está aqui com calor para caramba! Está doido! E olha que ontem estava frio para caramba de noite! Ontem eu estava aqui mas eu acho que esqueceu! Estava frio demais! Aí hoje está só quente! Obrigado amigo! É isso aí galera! Toma aquela água de coco para refrescar! É isso aí galera! Dando a casa descansada agora! Dando uma respirada e admirando um pouquinho a paisagem! É isso aí! Só bora dar continuidade! Vamos lá galera! Bora! É isso aí galera! Vamos embora! É isso aí! Nosso destino final! A igrejinha está quase chegando! Agora falta um pouquinho! Vambora! Agora a próxima pausa para descansar é só lá agora! Não vou parar mais não! E acelerar! Isso aí galera! Estamos chegando aqui agora! vou estar mostrando pra vocês aí esse espaço da igrejinha aqui também está bem lotado também, vocês podem ver aí um monte de gente esse domingão aqui galera na campanha está bem cheio de muita gente mesmo está até bacana ver antes de passar na área da igrejinha vou mostrar pra vocês o parque guanabara que também tem bastante gente pelo jeito ele voltou a funcionar de novo, aí está todo mundo indo nele a roda é gigante aí tem a barca lá também eu mesmo nunca vim nesse parque não, um dia eu vim aqui pra conhecer ainda muito da hora né galera vamos continuar, vou mostrar pra vocês a igrejinha lá embaixo agora aqui embaixo é a igrejinha bom galera vou estar descendo aqui embaixo agora, estou mostrando pra vocês o espaço ali a frente da igreja também vamos lá então e aí galera lá no fundo lá tem o mineirão que vocês podem ver aí e aí pela câmera aí eu deixei o carro lá, lá no mineirão então daqui até lá vai descer uns 5 minutinhos ainda até chegar no lugar lá até chegar no lugar lá que eu deixei o carro pra nós ir embora é isso aí galera agora eu vou estar voltando pro carro pra nós ir embora e encerrar o vídeo hoje vou estar fazendo pra vocês aí as últimas imagens aqui né finalzinho aqui da volta da Pampulha e nós chegando no carro nós despede aí de vocês então só bora galera só bora porque tá quase chegando o fim do vídeo o fim do vídeo vamos acelerar vamos acelerar aqui tá chegando e aí agora é paciência pra atravessar aqui né já passou duas Porsche aqui ó uma outra aí ó é isso aí galera estamos chegando aí já mais o fim de um de um vídeo aí ai deu pra cansar um pouquinho viu mas o bom é que não tem morro né a hora da Pampulha toda ela só tem reta então então esse que é o bom você anda à vontade vou mesmo agora só aquele pedacinho que é a subida do Mineirão aqui vamos chegando aqui já no Mineirão já tá aqui em cima esplanada e chegando no carro nós finaliza o vídeo aí e voltamos pra casa tem que almoçar ainda né galera agora tem umas 3 horas deixa eu ver aqui na verdade são 4 horas a tarde e eu nem almocei vou pelo menos fazer um lanche né eu já acordei na tarde também já acordei 10 horas da manhã fui tomar café tarde aí eu não almocei mas tá bom isso aí galera vamos lá é isso aí galera vamos chegando aí mais um final de um vídeo aí foi bagunçado o cabelo chegamos aí chegamos aí a mais um mais um fim de um vídeo quem curtiu aí já sabe né deixa aquele like pra nós se inscreve no canal caso você não seja inscrito comenta aí algo que você queira falar ou dizer aí referente ao canal ou ao vídeo mesmo só deixar nos comentários aí beleza então fortalece nós aí no like aí e se inscreve no canal galera futuramente terá mais vídeos aí então esse é o vídeo de hoje fique com Deus todo mundo aí falou galera até a próxima vou nessa fui